Festas e Eventos TV é um oferecimento de Ibratim Tintas e Texturas, a arte de colorir com estilo, 3351-1314. Vamos acompanhar agora as cortinas da Vector, que são um dos detalhes que compõem os ambientes do Morar Mais Por Menos. Vamos saber mais sobre elas. Veja a matéria. Durante a Mostra Morar Mais Por Menos, o público pode conferir opções inteligentes para vestir sua casa, como as persianas da Vector, que atendem a necessidade de cada ambiente, como o espaço da arquiteta Cida Zandavari. Realmente é um espaço antiga varanda do Rádio Clube, onde, por um lado, é um privilégio, já que temos toda a visibilidade da praça do rádio, estamos numa esquina. Por outro lado, um problema com relação a calor, então, por isso, aqui é muito quente, nesse momento, nós, junto com a Vector, estudamos que o melhor produto para a situação seriam as cortinas rolô da Vector Luxaflex, por elas nos darem uma sensação de aconchego, de transparência, também de modernidade e extremamente resistentes, já que estamos num espaço funcional. A cortina rolô tela solar proporciona conforto térmico e visual, uma bela combinação que possui a qualidade da marca. Os produtos da Vector, os produtos da Luxaflex, são produtos para você ter uma ideia com garantias de 5 anos contra defeitos de fabricação ou eventuais materiais defeituosos. Então, são realmente produtos que, para estragar, são muito difíceis. Há mais de 20 anos no mercado, a Vector Persianas se consolidou no ramo de cortinas e persianas, por sua preocupação em deixar os clientes satisfeitos. O nosso diferencial é o foco no cliente, o nosso bem maior é o cliente. De nada adianta nós termos uma sede própria, de nada adianta nós termos treinamento, de nada adianta nós termos o melhor produto. O nosso foco principal é e será sempre o cliente. Quer saber o que aconteceu naquela festa, que foi um sucesso semana passada? Ficar por dentro dos últimos shows ou conhecer aquela empresa nova que surgiu em Campo Grande ou no interior do estado? Tudo isso, no seu aparelho celular, é só baixar o aplicativo na App Store ou no Google Play, além de ser totalmente grátis. Você ficará por dentro dos últimos acontecimentos de Campo Grande e do interior do nosso estado. Então, agradeço você pela audiência de sempre e até o próximo programa, meu jovem Alfezio Eventos TV, que te aguarda. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.